Olá, eu sou Spencer e esta é mais uma edição do Inova Plus News. Hoje trazemos notícias sobre empreendedorismo e inovação. Essas notícias foram coletadas no período de 11 a 13 de dezembro de 2021 na Grande Rede. Antes de começar, gostaria de convidar você, inscreva-se no canal, dê o seu like, curta os vídeos, compartilhe-os em suas redes sociais, aperte o sininho de notificações para ficar apagado os mais diversos temas que estão relacionados com ciência e tecnologia, especificamente com o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do nosso país. Vamos ao resumo das notícias. Notícia número 1. Vem do portal da UFC, Universidade Federal do Ceará. O UFC está entre as 10 melhores no quarto ranking de universidades empreendedoras no Brasil. Notícia número 2. Ex-alunos da FDC, Cria Grupo de Investidores Anjos para Negócios Impacto. Notícia publicada no site da Exame. Notícia número 3. Fórum do CONFAP, Foz do Iguaçu. 2021 promove debates sobre iniciativas de CTI que proporcionem o crescimento do país. Fundação Araucária. Notícia número 4. Dourados receberá Tererê Hub, primeiro centro de inovação do município. Site O Progresso. Notícia número 5. Prefeitura de Manaus abre terceira-feira do Polo Digital de Manaus. Portal Suca Brasil. Notícia número 6. Prefeitura de Manaus leva prêmio Jaracui Graúdo 2021. Com o casarão da inovação Cassina. Dia a dia notícia. A notícia número 1. A UFC está entre as 10 melhores no quarto ranking de universidades empreendedoras do Brasil. Notícia publicada no portal da Universidade Federal do Ceará. A iniciativa do ranking é do movimento Empresa Júnior, através da Confederação Brasileira de Empresas Júnior Brasil Júnior. No levantamento, o RUE englobou seis dimensões nas instituições de ensino superior. Cultura empreendedora, inovação, extensão, internacionalização, infraestrutura e capital financeiro. Na pedagogia para a elaboração do ranking, a coleta e a análise de dados foram baseadas em três fontes. Informações autodeclaradas pelas universidades na plataforma do Brasil Júnior. Pesquisa de percepção realizada entre estudantes de graduação de instituições de ensino superior em todo o país. E fontes secundárias, como base de dados complementares, a partir de informações resistentes. Na edição deste ano, foi realizada a consulta envolvendo mais de 4 mil estudantes sobre quais características que mais contribuem para a instituição de ensino superior ser mais empreendedora. Notícia número 2. Ex-alunos da FDC cria grupo de investidores anjo para negócios de impacto. Formado por uma rede de executivos e empreendedores, todos os ex-alunos da Fundação Dom Cabral, que fazem parte do FDC Alumni Network, o FDC Angels foi lançado no final de novembro. O governo tem por missão, perdão, o grupo tem por missão alavancar boas iniciativas por meio de aporte financeiro, conhecimento e relacionamento, conectando empreendedores promissores a investidores com profundo conhecimento de mercado e experiência em diversos segmentos. O grupo de investidores anjos, que tem como essência fomentar o empreendedorismo, busca investir em startups de impacto e ESG em todo o Brasil, especialmente fora do eixo Rio-São Paulo. É nesse ambiente de propósito que nasce o FDC Angels, uma iniciativa para se conectar com o ecossistema de empreendedorismo e inovação, fomentar o crescimento de startups que promovem um impacto positivo na sociedade de base ESG, afirmou Antônio Batista da Silva Júnior, que é presidente executivo da FDC durante o lançamento. ESG é da sigla em inglês, Environment, Social and Governance, são os três pilares hoje da boa empresa, meio ambiente, a questão social e a questão da governação. Notícia número 3. Fórum do CONFAP, Foz do Iguaçu 2021, promove debates sobre iniciativas de CTI que proporcionem o crescimento do país. Notícia divulgada no portal da Fundação Araucária. Com o tema Inovação a serviço da sociedade, a solenidade de abertura e as primeiras reuniões de trabalho do Fórum do CONFAP, Foz do Iguaçu, foram realizadas nesta quinta-feira, 9 de dezembro, no Parque Tecnológico de Itaipu. O encontro tem como principal objetivo enfatizar a importância dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação, como um dos principais pilares de transformação da sociedade brasileira e de desenvolvimento social e econômico para o país. É com muita alegria que estamos todos juntos novamente nesse que é o primeiro Fórum do CONFAP presencial, depois de realizarmos por dois anos de forma online devido à pandemia do coronavírus. Essa intenção é extremamente importante. Para reconhecermos e apresentarmos iniciativas fundamentais para o crescimento e valorização da ciência, tecnologia e inovação do país, afirmou o presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a Fapergis, Odir Antônio de la Agostin. Notícia número 4. Dourados receberá Tererê Hub, primeiro centro de inovação do município, publicada no portal O Progresso. Para fomentar o empreendedorismo inovador em Dourados e região, as instituições que integram o ecossistema de inovação do município lançarão, na terça-feira, 14 de dezembro, às 10 horas, o centro de inovação Tererê Hub, primeiro espaço desse tipo na sociedade. O local ficará na Biblioteca Municipal da Praça do Transbordo. A expectativa é que o centro seja porta de entrada para empresários, investidores e comunidade acessarem as oportunidades de desenvolvimento de tecnologias, inovação e serviços no município e região. Desta forma, o local possibilitará o fortalecimento do mercado de inovação e tecnologia da Grande de Dourados, além da ampliação da integração entre os atores do ecossistema. Notícia número 5. A Prefeitura de Manaus abre terceira-feira do Polo Digital de Manaus. Notícia divulgada no portal Zucca Brasil. Com uma extensa programação, teve início nesta quinta-feira, 9 de dezembro, a terceira-feira do Polo Digital de Manaus, PDM, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vaxx, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul. O evento conta com o patrocínio da Prefeitura de Manaus, que por meio da Secretaria Municipal do Trabalho ao Empreendedorismo e Inovação, CENTEP, e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação, FUMIPEC, entre outras entidades, além de ser uma realização do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico, CODESA. No pronunciamento de abertura, o secretário da CENTEP, Rady Júnior, destacou a importância do investimento do Executivo Municipal no evento, bem como sobre os serviços de secretaria oferecidos à população. Nosso comentário. Há poucos municípios no Brasil que dispõem de uma lei de inovação e uma política mais direcionada, ou seja, que esteja para e passo com a política estadual, mas tenha suas linhas próprias. É importante que os mais de 5 mil municípios brasileiros se engajem nesse movimento. Inovação e empreendedorismo são a saída, por exemplo, para o aumento da empregabilidade. Notícia número 6. A Prefeitura de Manaus leva prêmio Jaracui Graúdo 2021 com o Casarão da Inovação Cassina. O Casarão da Inovação Cassina, administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, CENTEP, foi o grande vencedor na categoria Espaço de Inovação do Prêmio Jaracui Graúdo 2021, que ocorreu no sábado 11 de dezembro, após a cerimônia do encerramento da terceira edição da Feira do Polo Digital de Manaus, no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Nosso comentário. Recorrentemente, a Prefeitura de Manaus aparece em nossos informativos. É para bater palmas para as iniciativas que, agregando-se já ao histórico do estado do Amazonas e da Zona Franca de Manaus, parecem seguir no caminho certo. Pessoal, os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias que divulgamos estão abaixo na descrição do vídeo, para que possa acessar aquelas que te interessar. Espero que acesse todas. Também, inscreva-se em nosso canal, dê o seu like, compartilhe os vídeos em suas redes, aperte o sininho de notificações para ficar a par. Mas só faça isso se você tem interesse na temática, né? Empreendedorismo e inovação, ao que parece, é para todo mundo gostar. Espero que goste. Muito obrigado e paz e saúde.